Olá, meus espectadores! Mais um vídeo de receitas. Hoje estarei demonstrando uma receita tão simples, mas tão simples que nem parece ser receita. Entretanto, é a minha vitamina predileta no mundo. Se resumir, caldo de cana, canela, bananas congeladas e bananas frescas. Vamos liquidificar? Se inscreva no canal. Banana, caldo de cana e canela. Três ingredientes fáceis de encontrar, extremamente deliciosos e extremamente nutritivos. Melhor vitamina, realmente não há. Se você não tem bananas congeladas, você pode quebrar o gado usando bastante gelo. Às vezes 8 até 16 pedras de gelo vai dar um toque extremamente similar. Aí você controla a doçura usando o caldo de cana como base. Você quer mais doce, mais líquido, adiciona mais caldo de cana. Você quer um pouco mais denso e um pouco menos doce, adiciona mais bananas. Mas de qualquer forma, é pura felicidade. E a melhor hora? Definitivamente, minha vitamina predileta. Gostou do vídeo? Dê um like, compartilhe esse vídeo, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras presenciais, nos nossos ebooks gratuitos, nos nossos cursos e palestras online que estão sendo lançados. Além disso, entra no grupo do Saúde Frugal no Facebook, na conta do Instagram do Saúde Frugal e se cadastra aqui também no YouTube. Muita, mas muita saúde frugal através do consumo de alimentos frescos, maduros, que saíram direto da horta. Até a próxima!